Eu sou vocalista do Móveis Coloniais de Acaju e sou um músico de Brasília. Bem, o Cerrado me inspira de todas as formas. É a minha casa, é a minha natureza, é o lugar que eu habito. Então, a vegetação, o clima, os animais, as flores, essa passagem do pardo, do laranja para o colorido, para o verde, isso me inspira demais.